Lei nº 10.257. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. CAPÍTULO I. Diretrizes gerais Artigo 1º. Na execução da política urbana de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo. da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Parágrafo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Inciso 1º. Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Inciso 2º. Gestão democrática por meio de participação da população e de associações representativas, dos vários segmentos da comunidade, à formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Inciso 3º. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade, no processo de urbanização e em atendimento ao interesse social. Inciso 4º. Planejamento dos desenvolvimentos das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e os seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Inciso 5º. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Inciso 6º. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar A. Utilização inadequada dos imóveis urbanos B. Proximidade de usos incompatíveis com ou inconvenientes C. O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana D. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polo gerador de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente E. A retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização A. F. A deterioração das áreas urbanizadas A. G. A poluição e degradação ambiental A. H. A exposição da população a riscos de desastres Inciso 7º. Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais Tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sobre sua área de influência Inciso 8º. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sobre sua área de influência Inciso 9º. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização Inciso 10º. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos de desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais Inciso 11º. Recuperação dos investimentos do poder público, de que tenham resultado a valorização de imóveis urbanos Inciso 12º. Proteção, preservação, recuperação do meio ambiente natural e construído do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico Inciso 13º. A audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população Inciso 14º. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais Inciso 15º. Simplificação da legislação e de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com fistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais Inciso 16º. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados, na promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização Inciso 17º. Estímulo à utilização nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais Inciso 18º. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia Telecomunicações, abastecimento de água e saneamento Inciso 19º. Garantia de condições dignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e aos serviços dos trabalhadores domésticos Observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade de materiais empregados Art. 3. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, 1. Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico 2. Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional Inciso 3. Promover por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público Inciso 4. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de estabilidade aos locais de uso público Inciso 5. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social Inciso 2. Dos instrumentos da política urbana Seção 1. Dos instrumentos em geral Artigo 4. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos Inciso I. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso II. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Inciso III. Planejamento municipal, em especial, a Línea A. Plano diretor. A Línea B. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. A Línea C. Zoneamento ambiental. D. Plano plurianual. A Línea E. Diretrizes orçamentárias e orçamento anual. A Línea F. Gestão orçamentária participativa. A Línea G. Planos, programas e projetos setoriais. A Línea H. Planos de desenvolvimento econômico e social. Inciso IV. Institutos tributários e financeiros. A Línea A. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. IPTU. A Línea B. Contribuição de melhoria. A Línea C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Inciso V. Institutos jurídicos e políticos. A Línea A. Desapropriação. A Línea B. Servidão administrativa. A Línea C. Limitações administrativas. A Línea D. Tombamento de imóveis e do imobiliário urbano. A Línea E. Instituição de unidades de conservação. A Línea F. Instituição de zonas especiais de interesse social. A Línea G. Concessão de direito real de uso. A Línea H. Concessão de uso especial para fins de moradia. A Línea I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A Línea J. Uso capião especial de imóvel urbano. A Línea L. Direito de superfície. A Línea M. Direito de preempção. A Línea N. Outorga onerosa do direito de construir ou de alteração de uso. A Línea O. Transferência do direito de construir. A Línea P. Operações urbanas consorciadas. A Línea Q. Regularização fundiária. A Línea R. Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. A Línea S. Referendo popular e plebiscito. A Línea T. Demarcação urbanística para fim de regularização fundiária. A Línea U. Legitimação de posse. Inciso VI. Estudo prévio de impacto ambiental. IA. Estudo prévio de impacto de vizinhança. IVA. Parágrafo I. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria observada ou disposta nesta lei. Parágrafo II. Nos casos de programas e projetos habitacionais e interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, com atuação específica nesta área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. Parágrafo III. Os instrumentos previstos neste artigo, que demandam o dispêndio de recursos por parte do Poder Público Municipal, devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Seção II. Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios Artigo V. Leia Municipal especifica, para a área incluída no plano diretor, poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Parágrafo I. Considera-se subutilizado o imóvel, inciso I, cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Parágrafo II. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo III. A notificação farcear, inciso I, por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração. Parágrafo II. Por edital, quando frustrada, por três vezes a tentativa de notificação, na forma prevista pelo inciso I. Parágrafo IV. Os prazos a que se refere o CAPT não poderão ser inferiores a, inciso I, um ano a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente. Inciso II. Dois anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Parágrafo V. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal especifica a que se refere o CAPT poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Artigo VI. A transmissão do imóvel, por ato intervivos ou causa-mortes, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei, sem interrupção de quaisquer prazos. Seção III. Do IPTU progressivo no tempo. Artigo VII. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do CAPT do artigo 5º desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º desta lei, o município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Parágrafo I. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica, a que se refere ao CAPT do artigo 5º desta lei, e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Parágrafo II. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não seja atendida em cinco anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 5º. Parágrafo III. É vedada a concessão de isenções ou de amnestia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Seção IV. Da desapropriação com pagamento em títulos. Artigo 8º. Decorridos cinco anos da cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. Parágrafo I. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real de indenização e os juros legais de 6% ao ano. Parágrafo II. O valor real da indenização, inciso I, refletirá o valor da base do cálculo do IPTU, descontado ou montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público, na área onde o mesmo se localiza, após a notificação de que trata o parágrafo II do artigo 5º desta lei. Inciso II. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Parágrafo III. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Parágrafo IV. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel, no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. Parágrafo V. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de alinação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedimento licitatório. Parágrafo VI. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel, nos termos do parágrafo V, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei. Seção V. Da Usocapião Especial do Imóvel Urbano Artigo 9. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 m² por cinco anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo I. O título de domínio será conferido ao homem ou uma mulher, ou a ambos, independente do estado civil. Parágrafo II. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo III. Para os defeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu antecessor, desde que não resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes, sem oposição, há mais de cinco anos, e cuja área total, dividida pelo número de possuidores, seja inferior a 250 m² por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo I. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse a de seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas. Parágrafo II. O usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo III. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno, que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo IV. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível da extinção, salvo deliberação favorável, tomada por no mínimo dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Parágrafo V. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria devotos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. Artigo 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiano. Artigo 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana, inciso I, o possuidor, isoladamente ou em disconsórcio, originário ou superveniente. II. Os possuidores em estado de composse. III. Como substituto processual, associação de moradores da comunidade regularmente constituída com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. § 1º. Na ação de usucapião especial urbana, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. § 2º. O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o cartório de registro de imóveis. Artigo 13. O usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 14. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual, ao ser observado, é o sumário. Seção VI. A concessão de uso especial para fins de moradia. Artigo 15 a 20. Vetado. Seção VII. Do direito de superfície. Artigo 21. O proprietário urbano poderá conceder ao outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, subsolo ou espaço aéreo, relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida à legislação urbanística. Parágrafo 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. Parágrafo 3º. O superfície responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando ainda proporcionalmente a sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. Parágrafo 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. Parágrafo 5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. Artigo 22. Em caso de alienação do terreno ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições, a oferta de terceiros. Artigo 23. Extingue-se o direito de superfície, inciso I, pelo advento do termo, inciso II, pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Artigo 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do obterreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente da indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície, se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Parágrafo 2º. A extinção do direito de superfície será verbada no cartório de registro de imóveis. Seção 8. Do direito de preempissão. Artigo 25. O direito de preempissão confere ao poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Parágrafo 1º. Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempissão e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após decurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo 2º. O direito de preempissão fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do parágrafo 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Artigo 26. O direito de preempissão será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para 1. Regularização fundiária 2. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social 3. Constituição de reserva fundiária 4. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana 5. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários 6. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes 7. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental 8. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico Parágrafo único. A lei municipal, prevista no parágrafo 1º do artigo 25 desta lei, deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempissão em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. Artigo 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. § 1º A notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. § 2º O município fará publicar em órgão oficial e em, pelo menos, um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição de imóvel nas condições da proposta apresentada. § 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput, sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. § 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. § 5º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito. § 6º Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo 5º, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. § 6º Seção 9. Da autórgona onerosa do direito de construir. Artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. § 1º Para os efeitos desta lei, o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. § 2º O plano diretor poderá fixar o coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana, ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. § 3º O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Artigo 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Artigo 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a autórgona onerosa do direito de construir e de alteração de uso determinando. 1. Fórmula de cálculo para a cobrança. 2. Os casos passíveis de isenção do pagamento da autórgona. 3. A contrapartida do beneficiário. Artigo 31. Os recursos auferidos com a adoção da autórgona onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos 1 a 9 do artigo 26 desta lei. Seção 10. Das operações urbanas consorciadas. Artigo 32. Lei municipal especifica baseada no plano diretor poderá delimitar a área para aplicação de operações consorciadas. § 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. § 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, inciso 1, a modificação de índice e características de parcelamento, uso e ocupação de solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. § 2º A regularização de construções, reformas ou ampliações, executadas em desacordo com a legislação vigente. § 3º A concessão de incentivos a operações urbanas, que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, edificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Art. 33. A lei especifica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo no mínimo 1. definição da área a ser atingida, 2. programa básico de ocupação na área, 3. programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação, 4. finalidades da operação, 5. estudo prévio de impacto de vizinhança, 6. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função de utilização dos benefícios previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2 do art. 32 desta Lei. § 7. § 7. Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. § 8. Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso 3 do parágrafo 2 do art. 32 desta Lei. § 1º. Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal, na forma do inciso 6 deste artigo, serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. § 2º. A partir da aprovação da lei específica e que trata o capto e são nulas as licenças e as autorizações, a cargo do Poder Público Municipal, expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada. Art. 34. A lei especifica que, a aprovar a operação urbana consorciada, poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. § 1º. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. § 2º. Apresentado o pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção e supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica, que aprovar a operação urbana consorciada. Art. 34. A. Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. § 2º. Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 e 34 nesta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput do artigo, no que couber. Seção 11. Da transferência do direito de construir. Art. 35. 11. Da transferência do direito de construir. Art. 35. Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer, em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística de lei decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de § 1º. Inciso 1. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 2. Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. 3. Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. § 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doara ao poder público seu imóvel ou parte dele para os fins previstos nos incisos 1 a 3 do caput. § 2º. A lei municipal, referida no caput, estabelece as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. § 2º. A lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicos em área urbana, que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Art. 37. O impacto de vizinhança será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto à qualidade de vida da população, residente na área e suas proximidades, incluindo análise, no mínimo, das seguintes questões. § 1º. Adensamento populacional. § 2º. Equipamentos urbanos e comunitários. § 3º. Uso e ocupação do solo. § 4º. Valorização imobiliária. § 5º. Giração de tráfego e demanda por transporte público. § 6º. Ventilação e iluminação. § 7º. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. § 5º. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do efe que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado. Art. 38º. A elaboração de estudos de impacto de vizinhança não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, requeridas nos termos de legislação ambiental. Capítulo 3 do Plano Diretor Art. 39º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Art. 39º. Asegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida à justiça social, ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta Lei. Art. 40. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. § 1º. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo ao plano plurianual as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. § 2º. O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo. § 3º. A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista pelo menos a cada dez anos. § 4º. No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão § 1º. A promoção de audiências públicas e debates, com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. § 2º. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. § 3º. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Art. 41. O Plano Diretor é obrigatório das cidades. Inciso I. Com mais de 20 mil habitantes. II. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. III. Onde o poder público municipal predenda utilizar os instrumentos previstos, no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. IV. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. V. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. VI. Incluídas no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. I. No caso de realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso V do CAPT, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do Plano Diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. I. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. § 3º As cidades de que trata o CAPT deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que é possível, de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo, inciso I, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento edificado, de utilização ou utilização compulsórios, considerando a existência da infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do artigo 5º desta lei. Inciso II. Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. Inciso III. O sistema de acompanhamento e controle. Art. 42. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios, incluído no Cadastro Nacional de Municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter Inciso I. Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração do emprego e renda. Inciso II. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, tem grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Inciso III. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. Inciso IV. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. Inciso V. Diretrizes para regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver observadas lei nº 11.977. Inciso VII. E demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos da política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Inciso VI. Identificação e diretrizes para preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução de impermeabilização das cidades. Parágrafo I. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo II. O conteúdo do Plano Diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei nº 9.433. Parágrafo III. Os municípios adequarão o Plano Diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Parágrafo IV. Os municípios enquadrados no inciso VI do artigo 41 desta Lei, e que não tenham o Plano Diretor aprovado, terão prazo de cinco anos para seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano, após a data da publicação desta lei, deverão elaborar projeto específico que contenha no mínimo. Inciso I. Demarcação de novo perímetro urbano. Inciso I. Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial, em função de ameaça de desastres naturais. Inciso III. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema aviário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Inciso IV. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. Inciso V. A previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Inciso VI. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Inciso VII. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônibus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território, de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. § 1º O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano de diretor, quando houver. § 2º Quando o plano de diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. § 3º A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico. Deverá obedecer às suas disposições. CAPÍTULO IV DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. § 1º Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal. § 2º Debates, audiências e consultas públicas. § 3º Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal. § 4º Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. CAPÍTULO V Disposições Gerais Art. 46. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do artigo 5º desta lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. § 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária e de reforma, conservação ou construção de edificação, por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização de obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas e edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. § 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. § 3º § 3º A instauração do consórcio imobiliário, por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou por sucessores, não os eximirá das responsabilidades administrativas, civil ou criminal. Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, com atuação específica nesta área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos, Art. 48. Terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não ser aplicando o disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil. Art. 49. Constituirão o título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamento habitacionais. Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de 90 dias, a partir da entrada em vigor desta Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termos de verificação e conclusão de obras. Art. 49. Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa. Art. 50. Os municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do caput do art. 41 desta Lei, e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta Lei, deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. Art. 51. Para efeitos desta Lei, aplica-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal, a disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito. Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, quando, inciso II, deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no parágrafo 4º do art. 8º desta Lei. Art. 53. Inciso III. Utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção, em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei. Inciso IV. Aplicar os recursos auferidos com a autorga onerosa de direito de construir e de alteração de uso, em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei. Inciso V. Aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas, em desacordo com o previsto no parágrafo 1º do art. 33 desta Lei. Inciso VI. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos 1 a 3 do parágrafo 4º do art. 40 desta Lei. Inciso VII. Deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º do art. 40 e no art. 50 desta Lei. Inciso VIII. Adquirir imóvel, objeto de direito de preempção, nos termos dos art. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao do mercado. Art. 54. O art. 4º da Lei nº 7.347 passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 4º. Poderá ser ajuizado a ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Art. 55. O art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015, alterado pela Lei nº 6.216, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 167, inciso I, das sentenças declaratórias de uso do campeão, independe da regularidade do parcelamento do solo ou da identificação. Art. 56. O art. 167, inciso I, da Lei nº 6.015, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 37, 38 e 39. Art. 167, inciso I, dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, independe da regularidade do parcelamento do solo ou edificação. Art. 39. Da Constituição do direito de superfície do imóvel urbano. Art. 57. O art. 167, inciso II, da Lei nº 6.015, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 18, 19 e 20. Art. 167, inciso II, item 18, da Notificação para Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsório do Imóvel Urbano. Item 19, da Extinção da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia. Item 20, da Extinção do Direito de Superfície do Imóvel Urbano. Art. 58. Esta lei entre em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Item 20, da Extinção do Direito de Superfície do Imóvel Urbano.